Como é que é pessoal? Já larguei as canadianas! Vamos até ao Jamor para vos mostrar um tipo de treino que podemos fazer para compensar esta fase de recuperação. Pois é, já comecei a correr dentro da água. Um bocadinho esquisito, mas nós pomos um coleto à volta da cintura e sem tocar com o pé no chão podemos simular a corrida e trabalhar também um pouco o cardio, o que ajuda muito na recuperação. Já fiz em outras lesões anteriores e é uma maneira muito boa para voltar ao ativo. Vamos até à piscina para vos mostrar como é correr dentro de água. Tchau! 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 Esquisito correr dentro de água! É claro que não dá para simular mesmo uma corrida dentro de água. as coisas são um bocadinho diferentes, não há o apoio no chão mas dá para trabalhar o cardio, que é isso que interessa e assim voltar aos poucos à atividade física por hoje é tudo, espero que tenham gostado do vídeo aproveito já para dizer que este domingo temos corta-mato em Torres Vedras chefe de preparação para o aeroporto de corta-mato vai ser um cross com alguma lama pois está a chover e como podem ver vai ser bonito se ver até ao próximo vídeo tchau